A TV Alba e o programa Capoeira na TV Hoje trouxe para bater um papo A Mestra Brisa Mestra Brisa E conte aí um pouquinho da sua história De como foi que você começou a capoeira Por onde você andou Então primeiro é pedir a bênção Ao meu bisavô de capoeira Mestre Aristides Se não fosse por ele com certeza Meu caminho não era esse Eu começo capoeira mestre Com o finado e saudoso mestre Bozó Preto No nordeste de Amaralina Enteado do mestre Bimba Do famoso e glorioso mestre Bimba No nordeste de Amaralina Com um grupo de mulheres Das quais não ficaram Eram 19 e não ficaram nenhuma Por uma série de questões Que a gente pode falar em outro bate-papo Daí eu segui e o mestre me apresentou as rodas de rua Nas festas de Largo Fui para muitos eventos Na festa da Pituba Na lavagem da Pituba Lavagem de Itapuã Lavagem do Rio Vermelho Lavagem de Iemanjá E também fui para a gloriosa lavagem do Senhor do Bonfim Nessa Sagrada Colina Eu sempre lembro do mestre Bozó Jogando e me colocando para jogar Cada esparra o maestro Mas ele estava sempre ali Para dizer Opa, olha a menina aí E daí eu fui Depois que o mestre deu uma parada Foi para a boca do rio E começou a trabalhar em outras coisas Até voltar para a capoeira Ele disse Ah, minha filha, siga Entrei no grupo Porto da Barra Com o mestre Cabeludo Passei com ele um tempo Até que lá me formei Em 96 E depois dele Passei um tempo com o mestre Dinho O famoso mestre Dinho Do grupo Topázio Isso Passei um tempo Onde peguei muito axé Muito toque de show Muito experiência com capoeira De rua, inclusive, também E ao fim Em 99 Entrei na Associação Cultural Gueto E minha formação Passou para as mãos Do mestre Jean Pangolin E é um maior agradecimento Porque até hoje A gente trilha junto esse caminho Então, assim Aí adentrei a Associação Cultural Gueto E de lá não sai mais Claro, esse é um percurso longo O senhor me perguntou da origem E no instante eu vou tocar a bola E falar um pouco mais Sim O mestre Jean Ele foi aluno de quem? O mestre Ferreirinha Seu aluno Então, a história No ISBA A história se repete Então, eu sou o bisavô O meu bisavô de capoeira Que bacana Mas, mestre, me conte aí um pouco mais Sobre todo o seu trabalho Ah, então Você sabe toda a sua trajetória Então, mestre Eu comecei a capoeira Quando eu peguei a primeira graduação Eu já pensei Quero me formar A gente sempre estabelece metas Na vida é preciso metas E planejamento Disciplina E eu já pensei Que eu queria me formar Não pensava ainda na mestria Não vou mentir Eu, senhor Era um caminho muito longo Então, a gente divide em etapas E nessa questão da formatura Fui buscar o ensino Porque na capoeira Historicamente E tradicionalmente A gente é mestre Porque perpetua o conhecimento Nisso, em 95 Iniciei a ministrar aulas Em academias Em clubes Enfim, mestre Em tudo que é lugar Que cabia a capoeira E o ensino A mediação do conhecimento Lá estava eu Pedindo permissão E adentrando Nesse aspecto Depois da formação Que eu acho Que é o lugar Que você A fase Que você chega no ápice Do melhoramento técnico Em capoeira Técnico em todos os aspectos Inclusive da musicalidade Ao fim da Que eu me formei Que ia pegar A graduação de professora Que era a graduação Que seguia ela Eu pensei Para ministrar aulas Eu que sou hoje Formada também em nutrição Tenho mestrado Na área de administração pública E tenho doutorado Na área de nutrição Também acabei De defender a tese Eu foquei Em aprender A ensinar Porque uma nutricionista Que é bacharel Não aprende a ensinar A mediar conhecimento Então fiz especializações Para entender Metodologia de ensino Porque a capoeira pedia E eu queria Eu sou muito perfeccionista Já vi que o senhor também E eu queria ensinar Da melhor forma possível A diferentes públicos Então fui procurar As escolas particulares Para ensinar crianças De dois anos em diante Que foi o maior trabalho Que eu já tive Já cheguei a batizar Num evento Duzentas crianças É criança É menino Que sai pelo ralo E aí resultado Procurei as melhores instituições Daqui As maiores Mas também Fui fazer meu trabalho social Que é de lá Que de fato Saem grandes capoeiras O que eles precisam Tem a demanda Que é a questão Da renda familiar Acaba que essa É a vida do capoeirista É a única oportunidade Que o projeto social Lança para eles É continuar trabalhando Inclusive muitos camaradinhas Que é o nome do projeto social Foram para o mundo Estão ensinando no mundo E enviando dinheiro Para suas famílias Então fui ensinar também No projeto social camaradinhas Nas invasões Que na Bahia não tem favela Tem invasão O nome é esse E fui também ensinar Aos lugares Que cuidavam da saúde mental Que são os CAPES Hoje Que é o centro de atenção Psicossocial Mas antigamente Não tinha esse nome Porque não tinha Essa política pública Fui ensinar também Nos CAPES Também no lar de idosos Enfim Eu gostava Eu queria Eu desejava Aprender a ensinar Ao ser humano O ser humano Nas suas distintas Faixas etárias E foi um mergulho Intenso Nobre Nisso eu ganhei Muita visibilidade Porque na minha época Não existiam muitas mestras Talvez eu contasse Nas mãos Em uma só Quantas mestras existiam Resulta que Nesse caminho Do professorado Trabalhando muito Com criança Lancei um livro Pela Uneb Uneb é a minha casa mãe A casa que me formou Que é o Lendas de um capoeirê Esse livro foi lançado Em 2001 Pela editora Uneb E ele conta lendas A lenda do Birimbau Que é uma lenda africana A lenda do mestre Pastinha Que de tanto tomar surra Aprendeu capoeira E virou amigo do inimigo Imagine como a capoeira ensina E também A lenda de Besouro Mangangá Que é uma grande história Da cultura Nossa cultura regional Aqui de Santo Amaro E se a gente quiser ter acesso A esse livro Pois é maestro Depois de que 2001 pra cá 21 anos A gente vai estar lançando Novamente o livro Em setembro No nosso evento De 8 a 10 de setembro Aqui em Salvador Bahia Tá Inclusive Você aí que tá em casa Já se prepare E quer comprar um livro desse aí Se prepare Em setembro você vai ter ele O do mestre é gratuito Vai ser entregue gratuito Inclusive Eu acho que a obra tem que ser valorizada A primeira é gratuito O senhor compra o segundo Pronto Tem que comprar E esse aqui aproveitando É um estudo Inclusive Monográfico Do mestre Jean Pangolin Que resultou nesse livro Capoeira pra Criança E eu trouxe pra presentear O mestre Aristides Que é o meu bisavô de capoeira Lançado pela editora Da UFRB Tá Esse aqui inclusive É meu filho Que tá na capa Theo Adriano Que hoje tem 15 anos Muito obrigado Que barra Uma honra Receber esse livro Agora Que ela autografar Ah, vem, mas vou Com certeza Nisso Trajetória de professora Conquistando essa O conhecimento Com a mediação Com essas diversidades De públicos Faixa etária Muitos Muitas turnês Comecei a fazer em 2005 Ainda Aliás Em 2005 Já contra mestre Construímos uma turnê Nós mesmos Com nosso dinheiro E conhecimento A gente foi pra França Pra Portugal Itália Batemos ali A Europa inteira Você e quem? Eu, mestre Jean E mestre Cássio Da Associação Cultural Gueto Os três E saímos Daí Aí não para, né mestre É convite pra lá Convite pra cá A Europa De fato Quando você Fecha aquele núcleo ali Sempre você volta E não só A gente queria conhecer Por exemplo A matriz De nossa capoeira Que é a África Então fomos também Pra África África do Sul Fomos para Maputo Em Moçambique E Suazilândia também E aí Dentro de todo Todo esse trabalho Em 2008 Eu já contramestra De capoeira E aí eu entendo Já falei do professorado Entendo A contramestria Como o momento Que você já Com o trabalho Solidificado Passa a pensar Que é preciso Cuidar da capoeira E cuidar Dos capoeiristas Então pensei Então pensei Em um projeto Mestre Que é o projeto Que eu vou falar agora Um projeto De qualificação Das mulheres Em capoeira Se chamava Capoeira de saia Me reuni com Algumas lideranças Você lembra Foi grande Foi 2008 Foi baiano Em 2009 Foi nacional E em 2010 Foi internacional Reuniu mais de 300 mulheres O último Reuniu 500 mulheres Fizemos um show Inclusive Como culminância Com o mestre Tonho Matéria Cantando Lá no Farol da Barra Foi maior dificuldade Para o IPHAN liberar Mas ele liberou E fizemos um show Com palco e tudo Com cuidado Com a natureza E com o nosso patrimônio público E foi inclusive Um dos precursores Dos projetos Que trabalhava Capoeira para mulheres Aqui e no mundo Um dos grandes eventos Tive apoio De muita gente boa Mestre Muita gente boa E aí Esse foi o meu Ofertório Como contramestre Pensando na minha comunidade Inclusive de mulheres E nisso A gente já tinha Inclusive Alguns trabalhos Disseminados Em outras filiais Já tínhamos O trabalho Na Argentina Foi a primeira filial Fora do país Depois a gente Teve algumas parcerias E desenvolvemos Filiais também Na Colômbia No Equador Também Depois a Europa Obviamente Com camaradinhas Que foram para lá Para a Espanha Para a França E por fim Um grande trabalho Um trabalho que hoje É enorme No Japão E Taiwan também Me dê licença um pouquinho Agora vocês Homens capoeiristas Prestem atenção Uma coisa Veja Como as mulheres Estão voando Na capoeira E voando mesmo Em todo sentido Falando Continuem Mestre Então Esse recado O senhor É um grande Apoiador Da causa feminina Isso a gente Precisa ter Em vida Que dizer Não é verdade? Então esse trabalho Seguiu O trabalho começou Por exemplo No Japão Que foi uma das últimas Filiais que a gente Adquiriu E hoje Ainda faz a formação E depois Está Yuan Que é a última Enfim E nisso Na mestria Seguindo esse trabalho Eu ganhei a corda De Fui reconhecida Mestre No ano de 2009 Como eu falei Tinham poucas mulheres E para mim A minha demanda Em especial Era muito grande Mestre Porque Se eu tivesse Um trabalho Que fosse Um trabalho Eu vou falar Uma palavra feia Mas é só para Ilustrar Figurativa Medíocre Eu teria Também Seria uma referência Medíocre Para a minha comunidade Então eu disse É Mestre Abriza Você precisa ser Buscar Sempre a perfeição A TV Alba E o programa Capoeira na TV Agradece as mulheres Da Capoeira Para a minha comunidade Legenda por Sônia Ruberti